Música Boa noite, ele está lançando o livro Como Deixar um Relógio Emocionado e será Antônio Conselheiro no Cinema Nacional No centro do Roda Viva está José Wilker José Wilker nasceu a meia-noite do dia 20 de agosto de 1947 em Juazeiro do Norte, no Ceará Passou a adolescência em Recife e foi parar no Rio de Janeiro onde está até hoje Ator, diretor, produtor, escritor e apresentador além de colunista do Jornal do Brasil e crítico de cinema aliás, amante de cinema Entre as várias novelas da carreira ele foi o mundinho falcão em Gabriela viveu o rock santeiro participou de O Salvador da Pátria Final Feliz e interpretou o coronel Belarmino em Renascer Nas minisséries, se destacou no papel de um banqueiro em Anos Rebeldes No teatro, outra paixão nessa vida de poligamia com as artes dirigiu e atuou em dezenas de peças Já houve época em que José Wilker filmava em Hollywood dirigia uma casa de cultura e uma peça de teatro no Rio de Janeiro ao mesmo tempo em que negociava papéis em novelas José Wilker trabalha em novo projeto logo ele aparecerá como Antônio Conselheiro no filme Canudos de Sérgio Rezende Bem, para entrevistar essa noite o José Wilker nós convidamos o diretor de teatro Ulisses Cruz a Lorena Calabria, apresentadora do programa Metrópolis aqui da TV Cultura o escritor Ivan Ângelo, editor executivo do Jornal da Tarde o cineasta Hugo Jorgetti, diretor de filmes comerciais e também do filme Sábado considerado um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos e o Amir Labak, que é crítico de cinema e diretor do festival É Tudo Verdade crítico de cinema da Folha de São Paulo o Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros você também pode participar desse programa fazendo as suas perguntas aqui para o José Wilker ou pelo telefone 252-6525 252-6525 se você preferir enviar as suas perguntas por escrito use o fax 874-3454 874-3454 Boa noite, José Wilker Boa noite Bom, você, como nós dissemos na apresentação você está lançando o livro Como Deixar um Relógio Emocionado estou aqui mostrando pela livraria escrita e uma coisa bom, a gente já vem acompanhando você escrevendo sobre cinema no Jornal do Brasil essa coisa toda agora, de onde veio a ideia de você escrever? de quem partiu a ideia? você já tinha vontade de escrever sobre cinema? Olha, eu comecei a escrever desde que comecei a trabalhar como ator porque o grupo com que eu comecei a trabalhar era um grupo que fazia um tipo de teatro para o qual não havia repertório a gente fazia teatro como uma espécie de suporte para a alfabetização de adultos e como uma espécie de suporte para campanhas políticas quando a RAIS em Pernambuco tomou posse na prefeitura ele criou uma coisa chamada movimento de cultura popular e o teatro era o setor desse movimento então, para o que a gente tinha que contar não havia dramaturgia então a gente escrevia dirigia fazia cenografia fazia o figurino infelizmente não era a plateia daí quer dizer, não deixei de escrever esse tempo todo mas só para teatro quando me convidaram para escrever regularmente para o jornal eu passei por um período aí de uns dois meses em crise para decidir se eu topava ou não na medida em que em teatro atualmente eu perco dez anos da minha vida fazendo, escrevendo uma peça e o jornal come uma coluna por semana vai chegando a quinta-feira vai ficando em desespero porque você tem que descobrir o assunto você tem que montar o assunto botar aquilo em ordem e associar aquilo a cinema mas agora de uns tempos para cá mesmo quando eu tenho dificuldade em encontrar o tom a frase inicial tem sido um grande prazer para mim escrever tem sido uma forma de botar em ordem o que eu penso ou desordenar talvez o que eu penso e isso acabou me ajudando a escrever para teatro hoje eu demoro um pouco menos que dez anos para escrever uma peça de teatro e você adotou também um estilo que é quase uma crônica porque você usa um filme para falar de coisas que te interessam em geral ou sobre teatro ou para estar relatado em passagem na sua vida que você acha que vale a pena recordar ou relacionar com personagens de cinema essa coisa toda você acha que o escrever sobre cinema já que temos aqui críticos essa coisa toda que é sempre uma coisa polêmica você acha que escrever sobre cinema faz sentido escrever sobre cinema? olha eu acho que faz sentido fazer cinema e o fazer cinema implica em criticar cinema interpretar dirigir cinema e assistir cinema daí faz sentido escrever sobre sim agora minha intenção primeira ao escrever as crônicas as críticas de cinema é entender o país eu acho que através do cinema eu posso entender minimamente o que acontece aqui no Brasil e acho que eu posso entendendo o Brasil compreender alguns e até perdoá-los você acha que o cinema que é feito hoje no Brasil ele compreende esse Brasil ele mostra esse Brasil houve uma crítica na Folha foi que parece a Marilene Filipe que fez uma destruiu essa ideia de que o cinema brasileiro ressurgiu ela salva alguns filmes talvez salva do Jorge F e alguns outros e fala que essa produção toda não tem nada que ver com o Brasil realmente o que você acha olha eu acho eu li o comentário dela eu achei um pouco impaciente o comentário mas eu acho o seguinte a gente está no momento de reavaliação do sentido mesmo do cinema aqui para a gente e eu acho que se ele não refletiu até agora nos últimos dois três anos ele vai passar a refletir sim o nosso cinema vive um problema estranho os americanos quando a televisão chegou lá já tinha um cinema sólido um cinema forte importante com uma dramaturgia muito bem articulada muito bem armada uma gramática cinematográfica muito clara e assim por diante coube a televisão imitar então o cinema americano a televisão americana imitava e se inspirava no cinema americano nas suas mais variadas formas no Brasil a gente passou por um período de surtos em que o cinema vinha imitando os cassinos e aqui e ali tentando imitar a produção americana e de repente surge a televisão e com a televisão que se tornou forte no Brasil com a ditadura surge uma repressão imensa com relação ao cinema a literatura a tudo né então o cinema ficou alegórico durante um período e a televisão passou a trabalhar com o melodrama passou a trabalhar com formas ela ocupou um espaço muito grande na dramaturgia com o melodrama cabe eu acho hoje ao cinema para não ter que imitar a televisão e perder porque se o cinema quiser fazer o melodrama que a televisão faz ele vai perder partir para o histórico partir para compreender o país o espaço que eu acho que foi cedido para o cinema e que deve ser conquistado pelo cinema é o espaço de compreender e contar o país para o país o Brasil conhece muito pouco o Brasil e se é um serviço que o cinema pode prestar é esse em nível de diversão mesmo eu não pretendo que o cinema seja uma escola uma aula aquela chatura de contar quem foi a, b, c ou d é diversão mas nessa diversão eu acho que o espaço de contar o país está aí para o cinema usar e o Canudos entra nessa linha o Canudos é aliás você terminou hoje você terminou de filmar a filmagem hoje é verdade eu acabei de chegar de Petrolina saí de Petrolina hoje a uma e meia da tarde depois de ter rodado o último take da Guerra de Canudos quer dizer o meu último take o filme ainda continua até o final dessa semana você já viu alguma coisa em copiagem já já olha eu acho que Canudos modéstia à parte tem tudo para ser um dos filmes mais importantes já feitos no Brasil o filme parte de um roteiro do Sérgio Rezende e Paulo Raul muito bom uma produção cuidadérrima da Marisa Leão e com o elenco excluído da minha presença de primeiríssima linha eu vi tive a felicidade de ver trabalhos do Paulo Betti Marieta Severo Cláudio Abreu Zé de Abreu Tonico Pereira no seu melhor como eu jamais tinha visto nenhum deles uma fotografia do Antônio Luiz Mendes absolutamente genial e o que é incrível uma cenografia do Cláudio Peixoto que é quase um iniciante em cinema primorosérrima do cuidado assim do mínimo detalhe até o ponto maior foi se reconstruir a Canudos inteira com igrejas cemitérios casas interiores exteriores e ontem a gente estava sofrendo muito triste porque incendiou-se a gente destruiu Canudos ontem a cidade que foi construída e que ficou durante seis meses sendo o soldado de todo mundo ontem foi incendiada e explodida como aconteceu na vida real como de fato aconteceu há cem anos atrás para que você se preparou para o Antônio Conselheiro como ator eu me preparo da forma mais maluca como ator porque eu vou pelo cheiro eu vou pela roupa eu vou pelo som da voz de quem contra a cena comigo eu li muito sobre Canudos eu leio muito sobre Canudos há muito tempo agora somando as leituras eu via que uma mentia a outra você escreveu uma peça sobre Canudos escrevi sobre Canudos uma peça que não está concluída ainda é naquele prazo de dez anos ela está em gestação e mudou alguma coisa ao você se preparar para o filme você aprendeu coisas que não estavam a minha visão da peça hoje está bem alterada pelo meu contato com o filme eu ouvia por exemplo de algumas pessoas pesquisadoras conhecedoras do Conselheiro de Canudos que ele falava muito baixo depois eu ouvia de outra que ele falava muito alto depois eu ouvia uma pessoa me dizer que ele jamais encarava ninguém nos olhos depois eu ouvia de outra que ele encarava nos olhos e gelava as pessoas e assim por diante de algumas que ele era mulato outras que ele era preto outras que ele era branco outras que ele tinha uma barba menor que digamos quatro centímetros eu ouvia as informações as mais variadas então para não mentir ninguém eu somei todas elas e traduzi como eu consegui traduzir então o Conselheiro fala alto e baixo ele olha e não olha ele tem de uma certa maneira eu somei todas as informações que eu pude conseguir sobre a figura e fui fazendo agora quando você ouve a câmera o diretor fala a ação as teorias todas vão para o inferno porque não há tempo de você construir nenhuma teoria para nada você faz simplesmente eu me lembro que fazendo o Homem da Capa Preta eu vi o Tenório eu conheci o Tenório eu estava numa sala da casa de uma filha dele no Leblon no Rio e me foi apresentado assim entrou o Tenório de capa preta chapéu preto armado com a metralhadora uma capa vermelha e preta me apontando assim ele falava comigo assim porque ele tomou um tiro nesse dedo e não dobrava mais ele queria fazer só isso mas ia assim eu falei pô esse cara é o Mick Jagger e daí pra frente eu desisti de tentar imitar o Tenório até porque eu não sou capaz de imitar ninguém eu sou desqualificado para imitar qualquer pessoa não sei fazer sotaque de português Zé eu queria te perguntar uma coisa um ator hoje em dia ele deve ser fundamentalmente um artista ou um carisma só já basta? não eu acho que um carisma só não basta não eu chamo talvez de talento seria por aí eu acho que você que as pessoas tem ou não talento a gente percebe que se você soltar um interessado em teatro num palco pelo lugar que ele ocupar o palco você descobre se o cara tem ou não tem talento em geral o cara que nasceu para aquele espaço ocupa o centro melhor do palco imediatamente agora o talento sem informação não serve porque você até não sabe como usar você usa mal você despontua o que tem que ser pontuado você tira a música de onde tem que ter música você tira o ritmo de onde tem que ter ritmo acredita-se muito hoje que basta querer não eu acho que o talento sem alimentação da informação o talento que não se informa é um talento fadado a ter uma vida curtíssima agora Zé dizem que não há mau ator há maus diretores aproveitando que o Liz está aqui o que você acha dessa 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 teoria eu acho que é uma teoria um pouco tola porque eu acho que há muitos atores há atores péssimos e diretores péssimos quer dizer não eu não acredito por exemplo que o diretor consiga retirar de um poço sem fundo sem talento nenhum resultado maravilhoso não é possível a menos que o diretor queira exibir outra coisa além do ator ou seja o próprio talento de diretor então ele pode enfeitar a cena com o que ele quiser põe velas aqui uma música mais alta uma bela cenografia e larga a besta lá porque fácil o que fizer está acontecendo o espetáculo mas eu não acredito que acho que você falou um negócio desculpa falando nisso que você acabou de dizer eu não imito português eu não faço esse tipo de coisa me leva a pensar no seguinte há uma opinião de fundido em que os sotaques por exemplo que um ator faz num filme numa novela sotaques regionais são extremamente impróprios às vezes o próprio modo de andar do personagem o ator é extremamente urbano o personagem rural o ator continua andando e se movendo como se estivesse no meio que não é do personagem você concorda com isso com essa opinião um pouco generalizada de que os sotaques quando são feitos no cinema na televisão brasileira são completamente impróprios olha eu nasci em Juazeiro do Norte no Ceará eu conheço o Nordeste inteiro estou sempre viajando por lá e eu tenho uma maior curiosidade em saber em que cidade se fala o sotaque que eu ouço com frequência na televisão eu não conheço essa cidade e esse estado nessa região é uma ficção que foi inventada como outra qualquer não mas você vê no cinema americano de repente um ator faz um sotaque pertinente de uma determinada região e fazer de maneira absolutamente fiel mas vamos então partir para outra coisa veja bem eu acho que o sotaque da representação é um sotaque que deve dizer muito mais respeito a alma da personagem a condição social dela que a música que fica que fica reduzido o sotaque que vem se usando se você por exemplo falar a barra já vai quebrar você não tem que falar a barra já vai quebrar porque a barra já vai quebrar já é uma construção nordestina por excelência significa a aurora vai nascer ou o sol vai raiar existem determinadas construções gramaticais da linguagem nordestina existem tiques de linguagem existem sinais de linguagem que eu acho que é o que deve ser pesquisado no rio se fala por 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 em compensação na paraíba se fala pronto ou pronto acabou e não precisa falar é essa bobagem porque isso não é sotaque isso é uma ficção que foi inventada e que eu acho que de vez em quando serve muito bem a encenação que se pretende lá aquele espetáculo mas não é sotaque por exemplo no foró você está fazendo um italiano como é que você eu dirigi uma peça chamada sábado domingo e segunda do eduardo de filipo que foi um grande sucesso com a iara amaral a rio fontura etc e era uma peça passada num fim de semana em nápoles e o que eu queria dos atores insisti imensamente com eles é que nenhum deles tentasse pronunciar qualquer dos jargões que se aprendeu como sendo de italianos eu achava que havia uma música no temperamento das personagens havia um ritmo interno no desejo das personagens que ia levar a um resultado que ia parecer que eles eram napolitanos há um calor há um sentimento há um há um tipo de vigor até mesmo físico na comunicação entre as pessoas que é típica de nápoles que é típica da itália e que é muito mais atraente muito mais italiano para um brasileiro representando que a gente ficar peraí já é espanhol é prego senhor é bambina caramia e que não é não serve a representação no caso do italiano lá do for all eu estou tentando fazer isso quer dizer aqui e ali tem uma frase em italiano tipo cosa devo fare mas em toda todo o trabalho de construção agora quando vai fazer não tem nada disso tudo teoria que a gente faz depois e antes para representar você solta a franga mesmo release the chicken vai fundo os textos que você escreveu causou enorme polêmica pelo menos teve muita repercussão no jornal do brasil e muita gente se sentiu atingida é quando você fala da péssima qualidade dos roteiros brasileiros dos filmes brasileiros e aí eu te pergunto o que que falta nesses roteiros por que que eles são tão ruins e se não é muito fácil a gente jogar a culpa só nos roteiros quando tem assim atores que não sabem representar para o cinema ou que vem com toda aquela impostação teatral ou mesmo uma coisa mais coloquial de tv e diretores também que não são preparados para dirigir esses atores para o cinema olha é mais ou menos uma unanimidade o fato de que nós temos uma fotografia de cinema de extraordinária qualidade fotógrafos inclusive que trabalham fora do Brasil tem até uma brincadeira antigamente que a gente saia do cinema e dizia se a fotografia é genial que é uma porcaria eu acho que a gente tem deficiências e todos os lugares do mundo tem deficiências em N áreas tem num tempo mais ou menos mas tem eu acho que os roteiros dos filmes brasileiros com grande regularidade tem uma gramática cinematográfica pobre agora não é pobre só porque o roteirista é desqualificado é pobre porque a gente também enfrenta problemas gravíssimos de produção que não são diferentes dos americanos ou italianos ou hindus não as soluções novas é que são pobres porque a gente não tem grana em geral então as vezes acontece de um roteiro na origem dele ser primoroso e a realização desse roteiro ser uma bobagem você enfrenta as dificuldades bom eu preciso eu me lembro que a gente fazendo bye bye brasil queria filmar seca não existe nada mais estimulante para chuva que uma câmera de cinema onde o cacá colocava a câmera chovia e quando chove no sertão basta um pingo para esverdear tudo nós ficamos quase 4 meses na expectativa de chegar num canto colocar a câmera e filmar uma seca botava-se a câmera e chovia resultado a gente que tinha bolado uma sequência escrita absolutamente genial a seca etc fez a seca em São Gonçalo em Niterói tentando esconder com artifícios o verde mas José de qualquer maneira você não acha que a figura do roteirista desempenha um papel pequeno ainda no cinema brasileiro devia desempenhar um papel maior agora é difícil você querer que haja roteiristas no Brasil quando a nossa profissão é tão esparsa né você faz um filme hoje daí espera mais dois anos para fazer assim por diante depois a gente no Brasil herdou uma certa tendência a assumir como nossa a linguagem europeia de cinema quer dizer o filme é autoral então em geral o diretor é o próprio roteirista não há uma formação de profissionais também né eu acredito que alguns diretores sejam bons roteiristas o Cacá é um bom roteirista de cinema eu li alguma alguma coisa quer dizer fiz 3, 4 filmes do Cacá e sei que ele é um bom roteirista de cinema mas eu já li roteiros assustadoramente ruins e ruins mesmo em português tipo estranho com x tem disso isso olha para produtor também né quer dizer essa coisa da teoria do autor tanto desestimulou a formação do roteirista quanto também desestimulou a figura do produtor que é fundamental no cinema do mundo inteiro durante muito tempo ser produtor era só o cara que arrumava o dinheiro se não tinha uma política de formação isso parece que começou a mudar e a Marisa Leão por exemplo está trabalhando com o Sérgio e acho que ajudou um pouco isso eu queria fazer uma outra pergunta mexendo um pouco com isso da teoria do autor em gramado esse ano você estava lá com tendo dois papéis um você era uma espécie de apresentador de luxo nunca o gramado teve apresentador como você e eu estava lá lançando também seu livro uma das anedotas que ocorreu no festival é que um crítico argentino um veterano crítico argentino virou para o outro e falou talentoso esse menino que está apresentando ele é um animal cinematográfico eu vou falar para ele que ele tem que fazer cinema você ouviu essa história? ouvi no livro tem várias crônicas que você conta como você quando era criança já tinha uma ligação muito forte com o cinema como espectador e querendo fazer cinema da onde um pouco vem isso a primeira pergunta e segundo a pergunta é se você não se sente também muito autor dos filmes que você faz como ator você escreve o filme com a tua cara com o teu corpo no cinema a coisa do cinema é um acaso eu me lembro que muito criança um dia eu fui levado pelas minhas tias para ver cinema em Fortaleza a gente ia de ônibus de Juazeiro que é no sul do Ceará até Fortaleza e eu numa semana vi dois filmes que eu não entendi muito bem o que era aquilo mas que me deixaram fascinado era Rosa Amargo e Amanhã Será Tarde Demais com Pierre Angeli e aí a partir de então aquilo passou a ser eu não podia viver sem a perspectiva de voltar assistir aquele negócio finalmente abriu-se um cinema em Juazeiro e só funcionava nos fins de semana e eu todo fim de semana estava lá religiosamente assistindo aquilo e comecei a inventar os meus filmes eu pegava a sobra fotograma lá do cinema pegava lá no chão ia para casa e a gente inventou um sistema de projeção com caixa de sapato uma lâmpada dessas transparentes cheia d'água uma lanterna sobre o fotograma e eu ficava contando os filmes e daí ele foi tomando espaço quer dizer foi tomando foi ganhando espaço na minha vida eu tenho até hoje uma certa dificuldade em ver teatro porque eu fico na plateia representando eu tenho o Rui Guerra me falou isso ontem eu também tenho o mesmo pânico do ator esquecer a fala em cena eu fico a peça inteira torcendo para ele acertar é meio angustiante aí o cinema eu não tenho isso eu vou e embarco numa boa e é um mundo quer dizer é uma viagem ao redor do mundo que você faz em duas horas de projeção que não tem preço não tem preço a gente conhece gente lugar é impressionante o que eu estou entendendo você gosta mais de fazer cinema do que fazer televisão e teatro mas ligado nisso eu gosto de ver cinema eu gosto de fazer televisão eu gosto de fazer teatro muito porque todo ator geralmente prefere fazer teatro que não tem a resposta adoro fazer teatro são meios diferentes só que completando o que você perguntou são meios diferentes se você quiser fazer televisão como faz cinema fará má televisão e vice-versa a televisão exige de você uma profunda superficialidade na construção de personagem e isso é um desafio isso é muito difícil de fazer o cinema quando te projeta do tamanho que projeta na tela a lente ela te vaza a alma você tem que ter um controle do que você tem para contar imenso senão você conta mais ou menos do que você deve contar então a gente como ator eu acho que escreve os filmes sim escreve na medida que você consegue entender o que o diretor diz e ele diz palavra e você traduz na medida que o cara lê o texto e o texto é ruína o texto não é nada enquanto ele não é dito enquanto ele não se transforma numa ação na história física de uma personagem ele é uma ruína ele tem que ser reedificado e o teatro é outra história no teatro eu trabalho em cima e plano geral mas eu tenho que fazer close-ups eu tenho que trazer o espectador para o meu olho mesmo que ele esteja na última fila e esse é um outro trabalho desafiador eu acho que são formas diferentes quando o cara escolhe em geral e tem se escolhido muito no pequeno varejo da imprensa que cobre a televisão o cara escolhe o sucesso aí vai eu prefiro isso mas o sucesso antes da experiência é uma bobagem Zé, você escreveu uma peça que eu assisti e me lembro de que saí fascinado do teatro naquela época eu não fazia teatro era só um espectador chamava-se A China é Azul aquele autor de teatro daquela época onde é que ele está hoje? ele está sentadinho aqui naquela época é difícil as pessoas querem remontar à China e eu não deixo porque eu acho que aquela é uma peça daquela época daquele tempo e uma peça que eu devo ao Rubens Correia ela foi escrita assim eu morava num apartamentinho em Ipanema e o Rubens sempre ia visitar a gente e eu escrevia e jogava fora escrevia e jogava fora de repente o teatro Ipanema estava vivendo uma crise porque hoje é dia de rock estreou e não era um sucesso de imediato só foi dois meses depois tinha-se que montar outra peça para colocar e de imediato não tinha peça aí o Rubens falou vamos fazer essa e me deu o texto que eu tinha escrito que ele pôs em ordem o título inclusive é dele do Rubens A China e Azul foi o título que ele escolheu para a peça e eu li e falei assim ué mas fui eu que escrevi isso aqui e a gente ficou um ano ensaiando a peça e escrevendo durante esse um ano mas ela era muito daquele período é muito daquela gente é muito daquela cabeça é muito lisérgica a peça é muito cultura das drogas mas nos anos 60 você está de volta não, você está de volta não deve ser bem eu estava falando dos anos 60 o teatro naquela época tinha uma função política muito forte a gente que é de outra geração ouve falar muitas histórias e hoje em dia parece que a classe artística está mais acomodada não sei se você podia falar para a gente ou então ele perdeu essa função política porque existem outros meios que agem nesse sentido e até o povo mesmo vai para a rua e age o que você acha que aconteceu e como é que era o que ficou dessa época eu acho que a gente até em meados de 70 acreditava que com uma obra de arte podia mudar o mundo com um livro você acreditava nisso acreditava piamente que uma peça de teatro pudesse alterar a ordem geral das coisas mudar o mundo mesmo e a gente fazia teatro cinema até televisão a gente fez com esta fé com esta expectativa de que ao final daquela representação quase sempre solene uma missa um ritual as pessoas saíssem dali absolutamente renovadas revoltadas revolucionadas eu acho que essa esperança essa fé a gente perdeu e caminha junto com essa perda de fé o surgimento de uma jovem classe média artística ascendente que é meio uma barra quer dizer tem mas o que você quer dizer com essa jovem classe média são jovens de classe média que estão fazendo teatro meio por moda não acredito que tem ainda muita gente que faça teatro movida por uma fé imensa por uma esperança enorme na criação artística sim mas eu acho que até perseguindo o espírito geral do país da classe média do país é claro as pessoas estão muito ávidas de sucesso financeiro de sucesso antes da experiência hoje com um número significativo de atores não há a menor possibilidade de você acreditar que ele vai perder tempo aprendendo ele quer de imediato ser um grande sucesso nacional ele até consegue dura pouco mas consegue proposta de uma coisa muito interessante em uma das suas crônicas você comparava o ator ao rebelde e você diz perdoe se eu não estou reproduzindo estou citando de cabeça você diz que não acredita em um ator que não te surpreenda dá para você falar um pouco sobre isso quer dizer por que um ator que não é que não te surpreende você não acredita nele nesse sentido da rebeldia é porque eu não acho que representar seja essa coisa mimética esse macaquear que ficou moda por uns tempos eu não acredito que um ator tenha que ser natural o pior elogio que pode me fazer é dizer se está muito natural eu não sou natural eu sou artificial eu minto a minha profissão é mentir e convencer as pessoas a ponto de fazê-las chorar e que o que eu minto é verdade então isso exige que o ator pense e se ele pensa ele descobre nas palavras um valor que eu não sabia que elas tinham ele descobre numa frase num sentimento um significado que eu desconhecia e ele só me interessa quando ele é assim para ver um cara fazendo o que todo mundo faz no cotidiano eu fico em casa e vejo minha empregada ela é muito interessante ela é muito atraente nesse sentido mas não é teatral a representação não se dá na minha opinião nesse espaço de banalidade embora a banalidade tenha o seu espaço como é você dirigindo então há uma troca muito grande já que você valoriza tanto o ator valoriza também o texto como é que você fica eu sou pentelho como diretor porque eu sou obcecado ao ponto de ensaiar letra com o ator eu acho por exemplo que o enunciado de determinados es numa palavra numa frase corrompe o sentido da frase se não for daquela forma obsessivamente eu acho que a gente tem que buscar em cada palavra que a gente tem para dizer numa cena os significados mais ocultos mais misteriosos que ela contém o significado explícito o significado mais evidente não me interessa numa representação em qualquer veículo e como que você é com o diretor que exige esse trabalho de você eu sou extremamente paciente eu sou uma pessoa que se ninguém gritar comigo se ninguém der um berro comigo eu fico 12 horas batalhando para encontrar o som legal do é para a frase é é disciplina eu acho tem algum diretor que você tenha você tem problema não eu tive muitos que tiveram problema comigo não é quase mal com direção não é quase uma autodireção então quer dizer quando o diretor não te exige isso você próprio se cobra ou age dessa maneira não é quase uma autodireção eu tive a felicidade de trabalhar com diretores que me ensinaram isso e eu acho que quando de repente a gente não tem essa felicidade a gente tem que recorrer à memória e ao passado o Rubens Correia o Zé Celso o Cacá o Bruno é um diretor exigente nesse sentido e quando não é você deixa ele perceber que você está se autodirigindo ou você é um bom ator e esconde isso quando um diretor de repente me der esse espaço de me dirigir eu não presto atenção nele não ele fica lá e eu aqui cada um fazendo o seu Zé queria que você usasse o seu poder de síntese que você tem como grande ator que é para me dizer em uma palavra qual é a principal qualidade de um diretor para você objetividade o diretor tem que me dizer a palavra certa na hora certa porque senão ele me confunde perfeito eu estava conversando com o Ken Lout que é um diretor britânico tem um filme dele que você adorou que é o Terra Liberdade que é um filme fabuloso em Veneza e ele falando sobre direção em cinema em particular me falou uma coisa que ele não ele não adianta para os atores o roteiro do filme e sequer o argumento do que vai acontecer exatamente por conta desse fator de surpresa que você estava destacando agora a ideia dele é que o ator quando sabe o que vai acontecer vai interpretar uma cena sabe o que vai acontecer na quarta cena quinta cena posterior isso um pouco quebra fecha portas da interpretação o ator tem que estar fresco sobre cada uma das cenas pergunta você não enlouqueceria sendo dirigido pelo canal Lout rapaz a gente estabelece acordos de viver e vai seguindo esses acordos a gente fez uma peça no Teatro Ipanema chamada Ensaio Selvagem do Zé Vicente da seguinte maneira o Rubens Correia diretor reuniu o elenco distribuiu o texto e falou o seguinte daqui a um mês a gente se vê decorem e foi embora um mês depois a gente se viu e ele começou a marcar a ensaiar peça do fim para o começo é um jeito quer dizer no momento que você aceita o acordo de viver dessa forma você vai correndo os riscos é claro que dessa forma do Ken Lout pode ser mais difícil para mim seguramente um pouco desesperado mas aceita o acordo a gente vai e vai até o fim quer dizer o que é desesperante eu acho que para ator para diretor e para autor é quando se altera no meio do percurso o acordo que se estabeleceu antes aí a gente perde o chão e quando perde o chão não dá para caminhar mais você sai catando cavaco e não dá para levantar legal Zé nessa festa você faz uma mulher só pedir um minutinho porque eu não fiz ainda nenhuma pergunta dos nossos telespectadores está chegando aqui um monte de gente que gostaria de perguntar para o Zé agora tem aqui vários fatos perguntando sobre a sua semelhança com o Jack Nicholson por exemplo a Cristina Alves que é de suponho que seja de São Paulo não está aqui São Paulo diz você já percebeu como o ator Jack Nicholson está incorporado em você e vários outros estão falando dessa semelhança bom eu acho um ótimo ator quer dizer melhor parecer com ele do que parecer com sei lá melhor não fala de ninguém mas mas não eu acho que são métodos tão diferentes acho que é coisa mais física é nunca parei para sabe para pensar nessa coisa não mas acho que em alguns filmes assim feitos aquele Batman ele tem um jeito meio parecido com o que eu gostaria de ter como ator você considera ele um dos atores paradigmas vamos dizer assim para você não para mim não sabe porque é gozado na minha na minha formação eu tenho aí bem claro o Patino o De Niro o Jack Nicholson Malon Brando tem agora os atores que ficam sempre na minha cabeça são os atores mais antigos tipo John Wayne James Stewart Jack Palace Kirk Douglas Boro Lancaster sabe a minha infância meu contato com a representação está um pouco nessa gente que é absolutamente intocável os caras que tem um vinco que não desmonta nunca perfeito o penteado que nunca o chapéu que não cai quer dizer esse ideal de perfeição que vem da minha infância me influencia mais do que essas experiências mais modernas até porque de vez em quando eu fico enlouquecido com o tal do Actors Studio e essa psicologia eu não suporto psicologia para representar eu tenho sempre na minha cabeça a ideia assim meu Deus como que seria édipo rei na Grécia como que seria édipo ele não tinha complexo era édipo era édipo quer dizer eu a psicologia quer dizer que se impôs que se aplicou a representação depois de Freud é desesperante para mim eu prefiro o feline um dois três quatro cinco e depois eu te amo curioso isso aí que você está falando porque isso me faz levar num projeto teu que eu tenho muita curiosidade que é o seguinte é uma peça um filme baseado na Fera na Selva do Henry James e eu jamais poderia aliar você a Henry James eu fiquei lá armado quando eu soube disso você fez O Homem da Capa Preta Canudos Henry James explica um pouco e agora você acabou de falar que você é anti-psicologia como é que foi isso? A Fera na Selva é traço é desenho é você pegar uma tela em branco e desenhar pessoas em movimento e eu acho que quem tem que se quiser seguir feria a psicologia é quem está observando aquilo eu faria traços a minha ideia de Fera na Selva era trabalhar com figuras que se movimentavam sem jamais se encontrar tem uma história recorrente na minha cabeça que é de um sujeito que passa a vida inteira atrás de um cara que ele vislumbra lá longe que ele não sabe bem quem é mas que ele supõe que detenha o sentido da vida dele e ele procura ele procura ele procura e depois de muitos anos não é que ele procurasse efetivamente ele estava no lugar e via e daí ele ia atrás e o cara desaparecia depois de muitos anos de procurar quer dizer desse tipo de desencontro ele finalmente esbarra com esse cara numa feira na Arábia e o cara é ele dentro dos teus gostos de terá já que a gente está falando em James você poderia falar alguma coisa nesse sentido eu gosto muito de Kafka eu gosto muito de Dostoiévski eu gosto muito de Graciliano Ramos Muzil Thomas Mann e o Cego Aderaldo o que aconteceu com o projeto o ensaio selvagem você é a tua estreia no longa ou a Fera na Selva Fera na Selva aconteceu o que aconteceu com vários projetos de cinema brasileiro a gente foi foi sacaneado pelo Collor a gente estava para começar a produção em Portugal era uma coprodução Brasil-Portugal toda a parte portuguesa devidamente depositada em banco a cenografia andando a equipe contratada aí o Collor extinguiu a Embra Filme e o Concine e tudo mais e não vinha dinheiro do Brasil mais e tive que parar você pretende retomar esse projeto? não eu agora estou pensando em outra coisa cinema eu quero dirigir um filme no final do ano que vem não dirigir não eu quero fazer o que o Amir falou eu quero mandar alguém dirigir eu quero produzir esse roteiro que eu quero entregar a um diretor para que ele execute é um roteiro também sobre a história do Brasil originalmente era uma peça de teatro que eu fui transformando em cinema e que a gente está captando recursos para no final de 97 produzir com um diretor que a gente vai escalar qual das peças forte do Copacabana? não é uma peça sobre a proclamação da república que se passa em Juazeiro chamada o Sim pelo Não onde a república chegou havia um conde francês eu conhecia eu estudei com os descendentes dele e eu escrevi porque assim nessa época em Juazeiro havia milagres havia era um carnaval uma festa de religião de fanatismo de e a república que ninguém sabia muito bem o que que era mas que era um espanto a mais que se acrescentava ao cotidiano das pessoas então eu escrevi o que minha mãe me contou o que minhas tias me contaram de um jeito muito particular a propósito dessa um pouco relacionado com isso o Josivan Alves que é de Catulé do Rocha lá da Paraíba pelo espectador diz o seguinte você gosta de imitar em tom de brincadeira o modo como os antigos políticos de Juazeiro do Norte falavam sobretudo pelo uso rigoroso dos pronomes você acha que os políticos de outrora do Nordeste tinham melhor mensagem do que as de hoje? pelo menos tinha um mensagem tinha um humor esse cara o rei dos pronomes era genial o cara falava assim ele foi eleito não, nunca foi eleito mas ele falava com cidadões eu vos lhes digo os vos lhes votai-vos em mim e não vos arrependerei e vos vos porque ele tinha tanto pronome para usar que onde não cabia ou cabia ele usava ele usava o Cristão era um humor quer dizer a política brasileira do Nordeste do interior era uma política sobretudo bem-humorada quer dizer era um desafio de cegos de feira era uma briga de cordel até porque não acredito que nenhum desses políticos tivesse qualquer interesse em servir a comunidade eles estavam lá para servir a si a diferença dos de hoje e que aqueles confessavam bom nós vamos agora fazer um breve intervalinho e voltamos daqui a pouquinho com o segundo tempo da entrevista com ator e diretor e produtor e escritor que está lançando o livro José Wilker até já nós voltamos com o Roda Viva que entrevista essa noite o ator José Wilker que está lançando o livro como deixar um relógio emocionado com crônicas sobre cinema nós lembramos que você pode participar do programa fazendo as suas perguntas pelo telefone 252-6525 252-6525 se você preferir o fax use o número 874-3454 874-3454 Zé você passou um período tentando trabalhar nos Estados Unidos como é que foi esse período o que você estava pensando na época quais eram os seus projetos depois que Dona Flor e Bye Bye foram exibidos fora eu recebi vários convites para trabalhar fora do Brasil eu fiz alguns filmes na Argentina na Itália em Portugal e nos Estados Unidos agora nos Estados Unidos era difícil você se manter porque lá tem um círculo vicioso se você não tem um agente não tem trabalho se não tem trabalho não tem um agente então você fica meio outsider meio impenetrável eu fiquei círculo vicioso estranho então eu fiquei pensando que valia a pena talvez investir em ter um agente e foi o que eu fui buscar lá eu consegui através de amizades a Bonnie Timerman que é uma casting director americana que gostava muito da gente acabou me conseguindo um agente advogado e tudo mais e aí eu voltei para o Brasil e tenho vivido os últimos quatro anos o dilema terrível de que sempre que me convidam para fazer um filme eu estou ocupado com uma novela mas você continua com esse projeto de tentar fazer mais filmes na hora eu acho claro que se pintar oportunidade claro que vale a pena fazer é importante que a gente faça mas eu não acho que você tenha que se fixar nisso não eu não creio que exista nenhum ator internacional que não seja um ator nacional todos os atores internacionais são basicamente visceralmente atores nacionais eu tenho mais é que tentar investir no meu trabalho aqui por exemplo agora eu deixei de fazer um filme com a Bonnie nem cogitei nem considerei a possibilidade porque eu estava fazendo canudos eu acho que qualquer coisa é menos importante agora para mim que canudos como é que foi o seu encontro com o Sean Conner você é um fã de cinema e nessa posição que você tem que contrassenar com alguém que você já viu em vários filmes não sei nem se você é um fã dele mas na hora dá um branco eu li alguma coisa que você ficou meio assim dois segundos sem ter o que falar mais que dois mais que dois 19 segundos 28 segundos ó porque eu cheguei depois de viajar quase um dia para Catemaco no México num set de filmagem que era uma uma floresta amazônica feita de fibra de vidro eles construíram em Catemaco uma floresta inteira em fibra tinha chuva rio era impressionante que jogam de dinheiro fora não estava no gibi e aí no meio de uma aldeia de índios toda ela móvel subia a oca subia impressionante tinha um cara de bermudão de sandália de dedo com uma imensa barriga inteiramente careca pegando na bunda das índias e daí falaram vem aqui vamos apresentar o Sean aí ele se vira e eu olhei para a cara dele o cara tinha cinco metros de altura e eu não conseguia falar nada eu fiquei inteiramente idiotizado assim não sabia se pedia um autógrafo se falava hi o que fazer eu não sabia e ele me tratou como se eu fosse um igual e me deixou bem à vontade mais ainda quer dizer a gente logo depois foi e o diretor queria ensaiar aí falou bom falou Joe sente aqui eu sentei ali aí chamou a Lorraine Brackson você fica em pé aqui põe um índiozinho no colo dela Sean sente-se aqui action falei Deus do céu voltei para a televisão e quando eu tinha decorado as falas eu disse as falas e ele falou ok amanhã filmamos e eu fiquei com aquela cara de imbecil e o Sean falou para mim se eu queria ensaiar falei quero e ele sozinho se dispôs a ficar comigo mais uma hora me ensaiando claro eu acho que é sensível bastante para compreender que o comboio teve velocidade no navio mais lento ele queria ver se me dava uma empurradinha para derrubá-lo no percurso e a sua experiência num filme com o Vin Vendor você estava em Portugal e ele estava filmando em outro lugar o que aconteceu na verdade eu fui para Portugal para fazer o filme com o Vin Vendor e ele sumiu como sumiu abandonou ele estava filmando em outro lugar ele era assim o primeiro eu fiz um filme com um diretor português chamado João Canígio e o Paulo Branco que é produtor do Vendor em Portugal falou o Vin Vendor vai filmar aqui e você vai fazer uma personagem nesse filme isso era digamos janeiro fevereiro o Vin Vendor não estava onde devia estar estava na África e depois desapareceu e ninguém sabia dele e o filme tinha atores espalhados pela Europa esperando para filmar e ele não estava em lugar nenhum até que eu vim embora ele chegou em Portugal e filmou com outro ele estava no fim do mundo estava em algum lugar que eu não sei onde que era falando em contos só rapidinho falando em contos com cineastas importantes você ali ainda plena quarenta ainda adolescência foi fazer o curso no Rio de Janeiro do Arnissuk você podia falar um pouco da experiência muito pouco depoimento sobre isso mas é um curso que foi muito marcante para toda a geração que foi fazer o cinema novo quer dizer o Joaquim Pedro de calças curtas estava lá o Cacá não o Cacá acho que não estava já abortava já abortava como que você foi fazer isso como que você veio no Oeste do Cacá a gente foi mais ou menos sorteado era um curso do Itamaraty com o Arnissuk e havia vagas nos vários estados para pessoas interessadas em cinema nessa época isso foi em 62 o MCP o Movimento Grupo Popular estava querendo então trabalhar agora com cinema além de teatro e a gente foi sorteado quer dizer era um pouco o espírito da época eu fui fazer teatro praticamente por sorteio também que eu tinha feito algumas coisas antes em teatro e como era da juventude comunista o cara falou assim você, você, você teatro você, você, você dança você, você, música e a gente ia fazer e foi você cinema era um curso técnico? a gente veio para o Rio o curso tinha duas características durante um período a gente viu todo o cinema possível e imaginável e o Sucsdorf ao final de cada exibição de filme comentava o filme com a gente fazia críticas e a gente também tinha que comentar o filme então a gente viu desde os filmes do Griffith até os filmes mais recentes de 62 que eram os filmes o Yojimbo o Sanjuro o cinema japonês que estava chegando no Brasil depois desse período aí tem um período técnico onde você escrevia roteiro e você filmava esses roteiros e ele fazia uma avaliação de cada roteiro e de cada produto realizado e esse curso durou um ano e todo mundo fez o Cacarão o Jabô o Joaquim Pedro João Betancur o Leon Hirschman o Saldanha quer dizer ele formou alguns dos melhores diretores quer dizer ajudou a formar alguns dos melhores diretores e técnicos de cinema o pessoal de somro o Saldanha estudou com ele e tudo mais e é incrível que o Sucsdorf ficou no Brasil ele nunca nunca mais foi embora tinha uma uma coisa que ele fez ao chegar aqui ele se deparou com a praia Ipanema Copacabana e um dia ele reuniu todos os alunos para ir à praia e o Sucsdorf chegou na praia de toalha e saboneteira e entrou no mar e saboneteira e depois saiu para se secar com a toalha e foi embora quer dizer o mar pra ele era isso não era o que era pra gente apaixonou-se por uma índia e mora até hoje no Bananal eu acho ele mudou pra recente há dois anos três anos voltou pra Suécia porque ele estava muito velho mas viveu a vida inteira a dupla dele aqui plantado como a índia você acredita em cursos para atores esse tipo de coisa é meio um paradoxo porque eu não acredito que você possa formar num curso um ator mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante que um ator faça um curso entendeu porque a gente no Brasil é é uma coisa bem brasileira a gente lê muito desordenadamente de tudo e a gente peca por falta de método a gente deixa de compreender algumas coisas de entender mais fundo uma outra coisa por falta de método de seleção do material que está ali para ser investigado e o curso no mínimo te serve para isso existem coisas técnicas que um curso pode te dar tipo emissão de voz as coisas mais físicas são muito legais o curso pode agora talento ele não vai ensinar você esteve em Portugal trabalhando no teatro português você esteve no espetáculo do David Mamet se não me engano o que é que te levou a essa experiência os portugueses são atores fascinados pelo trabalho dos brasileiros principalmente nas novelas eles tem um fascínio como é que foi essa troca esse contato você conseguiu quebrar um pouco aquela rigidez aquele formalismo do ator português e o que que você tirou desse momento que eu acho que foi é curioso porque você falou falava em português do Brasil e eles como é que era isso no teatro na verdade o Mamet pintou esperando o Vim Vendors daí o João Canijo que dirigiu um filme falou vamos ensinar uma peça do Mamet que eu gosto muito chamada que lá em Portugal extremamente chamou quem pode pode por que eu não sei e aí a gente começou a ensaiar teve um problema inicial que foi assim o João Viegas que faleceu aí que fez o judeu era a pessoa era a primeira pessoa pensada mas ele e nenhum dos atores portugueses aceitou fazer a peça e muitos sinceramente diziam que não queriam passar pelo confronto com o ator brasileiro em cena o único que aceitou foi o Sérgio Godinho que era cantor e que disse o seguinte se eu acertar vão dizer vou aceitou cantor se eu errar errou é um cantor quer dizer não tinha problema e uma atriz chamada Alexandra Alencarce uma boa atriz que trabalhava com o pessoal de Cascais a gente inventou a seguinte história o Sérgio Godinho é de Nova York eu sou da Califórnia então os sotaques são de Nova York os Speed e da Califórnia aquela coisa mais lenta foi muito legal quer dizer esse eu trabalho com o Sérgio exatamente porque ele não era uma pessoa que estivesse em cena competindo não estivesse não estava em cena para exibir nenhum talento nada mas era um cara que queria aprender aquele ofício e para mim era legal quer dizer tentar me fazer entender em outra língua porque o português de Portugal é outra língua inteiramente diferente é como o inglês grego alemão português não tem nada a ver com o que se fala aqui a minha surpresa foi assim nos primeiros dias de interpretação eu achava que fazia um grande sucesso porque riam muito com o que eu falava eles estavam rindo de mim e não comigo cada vez que eu abri a boca eles achavam engraçadíssimo porque o cara fala daquela bobagem daquele jeito mas os portugueses não gostam muito de teatro era engraçada a experiência porque a gente primeiro pensou em fazer o que a gente achava que era uma curta temporada aí perguntaram quanto tempo falei uns dois meses curta curta temporada é porque são 15 dias dois meses é uma longa temporada bom aí o teatro eu queria um teatro médio assim com os mil lugares mas é enorme um teatro normal que é o do La Fédia tem 80 lugares e ele tem 40 pessoas por noite é o grande sucesso do teatro português e que bom vamos fazer né aproveitar que o Roque Santeiro aqui faz tanto sucesso vamos fazer a gente fez e tinha meia casa uns 500 pessoas por dia durante dois meses agora fora do teatro tinha uma lotação inteira eles iam para o teatro para ficar na frente e ver o Roque Santeiro chegar iam embora então ficava no corredor pela rua assim o pessoal Roque meu amor Roque meu amor eles iam embora queriam ver a peça muita gente que pagava o ingresso para ver a peça ia embora no intervalo tinha visto o Roque Santeiro fazer o que que ia embora mas é uma herança estranha que eu acho que veio um pouco da agressão que o espectador português sofreu depois da revolução dos cravos quando o teatro passou a jogar fígado mesmo na cara das pessoas a espancar agredir então o espectador médio português se retraiu muito ele prefere jantar a ser agredido até de novo aprender que o espaço do teatro é um espaço de convivência agradável ou desagradável para ele mas é um espaço para ele vai demorar ainda um certo tempo e o brasileiro gosta de teatro? o brasileiro eu acho que gosta finge mais que gosta do que gosta brasileiro quer dizer há uma certa camada da nossa inteligência que prefere ir a Nova York comprar o programa o disco o moletom e assistir uma peça numa língua que não entende a pagar para assistir uma peça aqui e ir ao teatro aqui e fora de São Paulo Rio? não fora de São Paulo Rio há um público para teatro extraordinário ávido generoso inteligentérrimo muito legal São Paulo e Rio vivem o drama de nos últimos 25 anos o público médio de uma peça de sucesso em Rio ou São Paulo não vai além de 200 mil pessoas nesses 25 anos a população cresceu imensamente mas a nossa massa de espectadores continua sendo essa são 180 200 mil quando uma peça faz sucesso porque o normal está em torno de 15 mil 20 mil no máximo Zé o que você acha do teatro do Diarotó rapaz eu vi muito pouco do que o Geralt fez sendo que o pouco que eu vi estava muito enfumaçado então não deu para distinguir muito nada não você viu Kafka? que você adora Kafka não foi o Kafka eu gostaria de ter visto não vi Carmen com filtro era densa a fumaça não deu para ver como é que você se situa como diretor? como é que você se situa como diretor dentro dessas várias vertentes do teatro? eu não sei rapaz eu não conseguia só para responder outra pergunta essa com outra há dois dias atrás alguém me perguntou assim qual é o seu critério para aceitar fazer uma personagem? e eu descobri que eu não tenho critério para aceitar ou seja não tenho critério que a pessoa esperava que eu respondesse porque vai muito assim da simpatia pessoal minha para com o diretor quem vai fazer o filme quem vai fazer a peça está muito mais ligado a isso que é um projeto entendeu? e eu acho que eu não sou o diretor infelizmente que tenha um projeto pessoal de direção que diga a minha direção é desta forma eu gosto de atores aí quando eu vou dirigir uma peça eu vou para experimentar o prazer de trabalhar com atores só você falou que você não tem projeto interrompendo mais não não, pode falar só interrompendo de novo eu acho que dá para tirar um pouco também da pergunta que a Lorena fez no primeiro bloco uma linha para a sua carreira você é muito ligada à história você vê várias peças que você escreveu os principais filmes que você fez pegar uma linha dos Inconfidentes Chica da Silva Dona Flor menos e o Homem da Capa Preta agora está fazendo a Guerra de Canudos Guararapes Batalha de Guararapes mas com a perdão da palavra Batalha de Guararapes está aí negativo está aí negativo graças a Deus graças a Deus está aí para a história comprovar você tem uma vinculação com a história muito forte a pergunta para os minutos será que aquela rebeldia que você tinha nos anos 60 nos anos 70 você não reelaborou e decidiu entrar na história de cruzada iluminista pela tua vida a cruzada iluminista é vou ajudar a contar a história do meu país e isso está nas suas peças isso está nos principais filmes que você tem feito eu acho que sim eu acho que sim eu continuo quer dizer eu sempre fui um pouco sonso eu sempre fiquei um pouco me fingindo de morto né que é para comer o melhor do jantar mas acho que sim eu tenho uma curiosidade muito grande eu acho que as pessoas precisam saber algumas coisas as pessoas seriam um pouco mais felizes não vou alterar o mundo mais tudo bem mas um pouquinho mais felizes um pouquinho mais tranquilas com a própria finitude sabe conviver com a ideia de finitude precisa ser informado o cara tem que saber alguma coisa aqui eu fico muito assustado e muito irritado às vezes com o descaso com relação ao conhecimento que às vezes eu percebo nas pessoas e que acho até que tem sido estimulado no Brasil quer dizer essa tendência moderna da educação de substituir a investigação por cruzinha em quadradinho é desesperante agora falando um pouco da sua vida de cinéfilo eu li em alguma parte que você tem em casa uns 5 mil filmes você confirma e como que você juntou isso quanto tempo você reúne isso como tem filme pirata tem raridades como que é e você tem um telão pra ver não, telão não eu prefiro o telão do cinema mesmo eu tenho um televisor grande todo a gente fez um salão embaixo do tamanho da casa pra condicionar os filmes e pra vê-los já viu os 5 mil? olha eu gosto muito de filme que eu já vi isso é um problema grave meu eu tenho cada vez menos vontade de ver filme que eu não vi então eu fui reunindo os filmes que eu já tinha visto pra rever e eu devo ter visto a maioria absoluta dos filmes que eu tenho em casa digamos aí que uns 100 200 eu não tenha visto e provavelmente não vou ver até porque eu estou cada vez mais descobrindo filmes que eu já vi que eu quero rever agora o simples fato dessas coisas estarem em casa tem um significado são uma espécie de companhia eles estão ali entendeu? você faz pesquisa por exemplo tem um papel que você quer achar um jeito então você vai pegar 3 ou 4 filmes põe ali e vê como é que serve pra isso mas não especificamente pra um papel não eu tenho muito medo de pegar pra aquele papel eu às vezes eu pego até o oposto é aí é um tipo de investigação meio maluca da minha cabeça quando eu fui dirigir sábado, domingo e segunda eu me preparei lendo Space do Michener pra dirigir a peça e até retirei do livro uma frase que me serviu pra direção que assim lá o Prastantas ele fala que nesse exato momento a terra gira em torno de si gira em torno do sol o sol e a terra giram em torno da galáxia do sistema do infinito em velocidades que se opõem e que chegam até 3 milhões e meio de quilômetros por segundo eu me lembro que havia muito movimento havia movimento demais no mundo no universo e que uma peça de teatro talvez devesse chamar atenção pela imobilidade dela em algumas circunstâncias e pela sugestão do movimento sem governo sem destino sem objetividade em direções opostas depois e toda toda a movimentação de São Domingos II tem esse tipo de balanço quer dizer durante um ato inteiro ninguém se movimenta eu amarrava o de Fontoura na cadeira para ele não fazer um só gesto durante meia hora e de repente ficava um caos entravam 18 pessoas em cena cada uma numa direção oposta falando ao mesmo tempo era um desespero e depois se mobilizava ou seja quer dizer os caminhos são bem complicados eu vou te propor aqui uma bateria de perguntas que eu estou colecionando aqui de telespectadores que você poderia talvez responder rapidamente o Márcio de Porto Alegre o Marcos Cavalho daqui de São Paulo perguntam sobre como você analisa a presença crescente de modelos em novelas e trabalhando também em cinema eu acho legal eu acho legal algumas são bem bonitas é o Juca de Oliveira eu estava pensando num curso que a gente vai lançar que vai funcionar que é de ator a modelo você começa vai piorando eu acho o seguinte eu acho que se as pessoas venham elas de onde vierem trazem para o teatro para a televisão e para o cinema a sua paixão elas são bem-vindas eu acho que se as pessoas trazem para o trabalho a realizar aqui na representação paixão fogo volúpia tesão são bem-vindas agora se as pessoas vêm para cá para usar isso como um trampolim para o sucesso eu não tenho a menor paciência tchau e benção não é esse o melhor lugar o Alfredo Cadoso do Morumbi pergunta qual o melhor e o pior papel que você já fez eu não vou contar não nem o melhor nem o pior o melhor não é que são tantos eu tive a felicidade de poder contar nos dedos os papéis que eu não gostei de representar de ter feito inclusive eu nego que tenha feito o Marcelo aqui de São Paulo pergunta qual o melhor e o pior ator ou atriz que você contrassenou até hoje está todo mundo melhor não também é aquela mesma coisa eu tive a oportunidade de contrassenar de estar em cena com alguns dos maiores atores desse país com o Itaro Rossi Rubens Corrêa Jardel Filho Fausto de Arap com a Fernanda com o Tarcísio Meira com o Tony com o Atávio Augusto o Miguel Falabella Mônica Torres não tem muito lembrar do pior provavelmente um anão com quem eu trabalhei em 62 na Feira da Mocidade em Recife você não citou a Sônia Braga foi um ato falho foi um ato falho a Sônia Braga a Sônia, a Suzana é que é difícil eu acho que esse país é tão generoso de bons atores é tão é uma área tão bem povoada que você cita uma e ser injusto com 40 por falar em Suzana tenho aqui um fax dizendo na impossibilidade de comparecer no programa de hoje pois estou pois estreio essa semana no Rio a Dama do Cerrado envio minha pergunta você está com saudade de trabalhar comigo? Suzana Vila claro que sim claro que sim com a Suzana eu trabalho é um grande jogo é uma grande diversão é uma pessoa que é movida a alegria então é muito muito prazeroso é muito gostoso José como é que você vê hoje lá no Rio de Janeiro essa imensa campanha para trazer as Olimpíadas o Rio 2004 você acha que realmente nós temos condições de organizar uma Olimpíada e como que você vê por exemplo toda essa essa loucura toda política que movimenta a cidade do Rio atualmente e tentando capturar coisas para essa ideia do 2004 como é na sua cabeça isso? Pois eu não sei eu fico pensando que há tanta coisa a ser atacada antes que essa Olimpíada mas ao mesmo tempo deixa o pessoal brincar ninguém quer se divertir deixa eu tenho até algumas sugestões de novas provas para as Olimpíadas porrinha queda de braço porque só assim a gente vai ganhar mais medalha ninguém lembrou nessa última Olimpíada que o Brasil ganhou mais medalhas que tinham muito mais provas evidente que as chances de ganhar medalha ficaram maiores gerindo várias outras corte de costura ponto em cruz porrinha para a Olimpíada de 2004 aproveitando aqui a dica e você acredita na interferência na intervenção ou na contribuição do governo na área de cultura o que você acha que fez de positivo o que poderia ter sido feito em termos de escola formação ou mesmo produção ajuda financiamento qualquer coisa eu acho que houve uma época que eu dizia para mim assim eu só queria que o governo não me atrapalhasse porque ajudar ele não está conseguindo já trabalhou com o governo? já é um karma que a gente paga é um purgatório para o qual eu não quero voltar jamais é muito complicado trabalhar com cultura e com o governo porque a cultura por si é desburocratizante é desburocratizante o governo precisa da burocracia para se justificar e para existir o que acontece com as relações da gente com o governo da produção cultural com o governo é que a gente ainda hoje vive o cacuete do governo que se instala desconfiado anterior então as leis de incentivo à cultura eram leis que duravam dois anos porque o governo que tomava posse liquidava a lei ficava um ano preparando a sua e dois anos executando essa lei o seguinte vinha eliminado então você não criava nunca um método nunca um hábito um costume de relação governo produção cultural iniciativa privada e assim por diante eu acho no caso do cinema especificamente que tem uma coisa que já começa a ser bem razoável que é a lei do audiovisual que merece ser aprimorada e tudo mais não sei dizer exatamente em que mas eu acho que tem uma outra coisa que pode ser mexida mas ela é importante para o cinema porque ela cria cumplicidade entre o investidor e o cinema para mim é muito mais importante ter um banco como sócio que um banco como mecena só porque ele pôs o dinheiro lá e danou-se quer dizer se ele é meu sócio ele vai querer retorno desse capital investido não se pode ainda hoje já dispensar o mecenato não se pode pensar um cinema sem mecenato mas eu acho que a médio e longo prazo era bom que a gente pensasse em reduzindo cada vez mais o mecenato e aumentando cada vez mais o audiovisual quer dizer o investimento o canudo está sendo feito com essas leis provavelmente o canudo está sendo feito parte com lei de mecenato lei Rouanet e parte com lei do audiovisual de investimento eu acho que você pessoalmente se envolveu com essas leis de alguma forma eu sou co-produtor do canudo eu junto com a Marisa saímos aí para captar a grana para viabilizar o filme e felizmente a gente conseguiu está aí está quase o final de produção qual vai ser? uns 5 milhões mais ou menos é dos mais altos do Brasil é altinho mas é um filme de duas horas e meia por aí é um filme imenso é um filme baratíssimo se você comparar com os cursos de cinema feitos fora do Brasil o Kika de Ribeirão Preto pergunta que síntese você faria do Antônio Conselheiro que síntese você faria do Antônio Conselheiro o que era um louco um visionário um fanático um sonhador um visionário um visionário irado irado algumas pessoas insistem em fazer associação por exemplo com sem terras não tem nada a ver quer dizer o que o Antônio Conselheiro prometia para as pessoas não era a felicidade na terra Canudos era o portal do paraíso nenhuma daquelas pessoas queria nada da terra aquelas pessoas estavam pousadas ali em Canudos esperando a passagem para a eternidade é isso que ele prometia um visionário um sonho até agora a gente falou muito pouco de telenovela eu estou até surpresa mas estou feliz porque a gente pode falar de cinema que eu acho bem mais interessante mas eu não vejo como a gente fugir do assunto eu vou ser objetiva já que você pede tanta objetividade a telenovela acabou? absolutamente não mas eu não digo em audiência eu digo em qualidade renovação do gênero desde que eu faço televisão desde a primeira novela que eu fiz em 70 que eu ouço que a telenovela acabou esse papo é antigo então? mas é tão antigo quanto a telenovela é impossível acabar a telenovela é parte integrante do caráter latino nós somos melodramáticos ela conta para a gente o dia a dia de uma forma como nada mais conta é difícil quer dizer ela passa é claro por momentos de pouca inspiração mas como não passar quer dizer uma telenovela significa dois longa-metragens por semana é preciso ser absolutamente desumano para conseguir produzir uma obra-prima dessa forma é um longa para diretor para autor e para ator você fala da qualidade dos roteiros de cinema e quanto aos roteiristas de telenovela você deve ter pegado muito texto que você não tinha nem coragem de ler e hoje em dia os roteiristas estão sendo tão valorizados quanto os atores eles estão sendo disputados isso deu uma aquecida no mercado o que você acha dos roteiros das novelas? alguns são muito bons mas eu já vi barbaridades em novelas quer dizer eu me lembro que eu fiz numa novela uma das que eu nego que tenha feito uma cena onde estava o elenco inteiro reunido discutindo o que fazer da vida e eu lá calava e no final eu dizia assim bom gente nesse caso minha única saída é sair e saia Zé tem um conto do Cortázar que é muito interessante que não sei se você leu que é um fã clube da Glenda Jackson na Argentina que se dedica a pagar todas as cenas que eles acham que ela não está perfeita em todas as cópias do mundo você gostaria de fazer isso por exemplo? alguém poder fazer essa caridade para mim mas aí vou ter que apagar muito no meu caso você disse também que você não costuma ver os seus trabalhos em TV gravados e tudo mais por que isso? é falta de tempo? você não gosta de se ver? isso é diferente em relação ao cinema? não dói de me ver não e os filmes? é que eu estou perseguido com esse negócio aqui eu viro assim e vejo minha cara eu desespero nem os filmes é? não os filmes eu vejo sim mas eu vejo bem depois para ter um distanciamento? não, não eu vejo depois mesmo eu gosto de ver depois que não sei se é distanciamento não eu não tenho aquela fissura de ver eu não vejo normalmente eu não vejo as novelas que eu faço não e o que você escreve? você relê? eu escrevo? você relê muito depois? eu relê sempre releio e aí mudo tudo não a pior coisa que alguém pode pedir para mim é para dar uma corrigida num texto que eu escrevi há alguns anos atrás eu escrevo outro inteira mudo tudo as peças também eu há pouco tempo atrás eu fui rever Trágico Acidente de Estroloteires uma peça de 66 que um grupo queria reencenar eu precisava dar uma mexidinha na peça escrevi outra inteiramente diferente da primeira conservei o título o Raul Ribeiro de Jundiaí diz o seguinte está acontecendo na Universidade de São Paulo uma mostra uma semana um evento em homenagem a Paulo Emílio Salis Gomes ele diz que é uma famosa frase do crítico Paulo Emílio que é o melhor filme estrangeiro é pior que o pior filme nacional você como crítico escritor ator você concorda com essa opinião do Paulo Emílio? eu acho que essa frase dele não é uma opinião não na verdade é um chamamento é mais um apelo a um apoio ao cinema brasileiro nesse sentido eu concordo com ele sim mas não acho que seja uma opinião não na minha opinião não é uma opinião você viu Tieta? vi o que você achou do filme? eu acho que Tieta tem um erro só ter sido feito porque o romance do Jorge Amado é um romance que se presta muito bem ao painel que é possível montar uma telenovela porque o plot mesmo da história já foi melhor contado pelo Dio Remar e a visita da velha senhora então o que passa a ser interessante são as tramas paralelas coisa que a televisão não só pode contar melhor que o cinema como é obrigada a contar dado o tempo em que a novela fica no ar aí quando você concentra no cinema não tem nada para dizer um erro não tinha ter sido feito só agora ele feito o que está lá eu acho legal não tem nada acho que o trabalho da Sônia é muito bom da Marília Pera é ótimo o trabalho a Cacau o elenco é bom o Chico Anísio é surpreendentemente bom fotografia muito bonita uma cenografia legal a direção do Cacau é sempre muito eficiente quer dizer um filme a música do Caetano é genial agora tem um problema de que o plot mesmo do filme não é lá essas coisas então a gente fica meio é, tá bom tá legal quer dizer não é um filme que a gente saia do cinema dando pulos mas também não é um filme para ser tão grosseiramente agredido como foi não foi não Zé desculpa Zé não foi não foi foi não acho que o Chico teve isso que você está falando agora com uma visão crítica mas balanceadamente crítica do filme não aconteceu tanto na empresa acho que a média da empresa do Cheta o Cheta foi mais elogiado do que criticado pois é eu devo ter lido do lado foi mais elogiado do que criticado inclusive um dos problemas do filme porque o filme ficou um pouco no ar muitas pessoas exaltando demais o filme enquanto as pessoas iam ao cinema tanto que ele não foi o estouro de bilheteria que todo mundo esperava as pessoas iam ao cinema e falaram bom se o Cheta é tão maravilhoso quanto por que que é você vai ver na tela e ele é é isso era muito recente a exibição da televisão então eu não acredito que ele tenha despertado interesse na classe C digamos que é uma classe que talvez pesasse mais para a bilheteria porque a pessoa que já viu há pouco tempo foi reexibida na televisão não se mobiliza muito para avaliar o quanto mudou no cinema depois ficou muito caro o cinema no Brasil a gente durante muito tempo conviveu com o preço de ingresso vil um preço de ingresso que não chegava a um dólar e hoje a gente cobra tão caro quanto nos Estados Unidos aqui em Nova York você acha que é possível reconquistar essa classe para o cinema essa classe C ou é uma causa perdida a televisão tomou conta disso e o cinema deve se dirigir para um outro tipo de espectador olha eu acho que eu acho que é possível sim agora eu penso da seguinte maneira a sala de exibição é um dinossauro o cinema conquistou espaços para ser visto e é ali que ele tem que conquistar essas outras classes ou reconquistar a classe C porque a crise não é do cinema é da sala de exibição que ficou confinada aos shoppings que o mundo moderno dá mais absoluta insegurança não corre mais o risco do cinema na rua é o shopping são salas pequenas é o multiplex são 20 salas de 100 lugares 200 agora em compensação a gente hoje no Brasil tem 70 milhões de pessoas por dia vendo cinema dizia-se há alguns anos atrás que a televisão ia liquidar com o cinema eu acho que hoje não se pode pensar em televisão sem cinema na verdade aconteceu o oposto o cinema foi lá e ganhou da televisão ela exibe pelo menos um filme por dia pelo menos quer dizer eu acho que há outras mídias que o cinema conquistou e que a gente aqui no Brasil precisa usar tem o home video tem cinema em avião tem cinema em todo se respira cinema em todos os lados a sala é uma opção vou fazer uma provocação aqui nós temos dois diretores presentes um ator será sempre o melhor diretor do que um não ator não 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 se ele conseguir se abrir ele pode ser um bom diretor de atores mas não necessariamente os atores são muito egoístas eles contam a história a partir deles mesmo sempre se um cara faz um garçom numa cena e só naquela cena ele é um garçom ele conta do ponto de vista dele aí eu entro tem um Tarsísio Neira de Glória Menezes aí eu entro eu entro com uma bandeja eu ponho um copo na frente dele um copo na frente e sirvo quer dizer o diálogo que está acontecendo que de uma certa maneira conta o desfecho da drama para ele que faz o garçom não quer dizer nada a gente é um pouco autorreferente meio a Adriana Max que é de Brasília pergunta se você tem alguma indicação no Rio de Janeiro de um curso para atores alguns cursos funcionavam no Rio bem eu não estou perto deles o bastante para dizer que está genial mas a Cal tinha um curso de formação bem legal a Unirio também aqui em São Paulo tem a ECA um curso legal o pessoal do Antunes é legal tem vários cursos agora tem também um monte de cursos por aí que é meio caça-níquel está um pouco na esteira do êxito de repente televisão sei lá o renascimento do cinema nacional então ninguém o faz curso de câmera ator para câmera e você teve experiência também na Casa da Gávea como é que a Casa da Gávea continua você continua a Casa da Gávea continua é um projeto muito legal mas eu não estou mais lá não eu saí eu saí já há quase dois anos mas é um projeto muito legal eu acho importante que os atores produtores diretores que o pessoal que faz escultura se reúna em torno de um projeto que batalhe financiamento a ideia da Casa era de ser um centro de produção que pudesse ajudar produções pelo Brasil inteiro que pudesse gerenciar produções no Rio de Janeiro que pudesse captar recursos para viabilizar projetos de teatro ou de cinema e assim por diante isso continua lá com o Paulo Betti com o Eliane com o Grácio o Rafael Cristina Pereira e eu acredito que mais gêmeos disso comece a dar frutos posso te pedir para fazer uma lista dos dez melhores filmes? porque não dá eu vou deixar fora pelo menos mais dez vezes dez que eu gosto mas é difícil Citizen Kane Roco e Seus Irmãos Deus e o Diabo na Terra do Sol Vidas Secas Quanto Mais Quente Melhor O Tempo das Diligências Deus do Céu Fellini Amarcord ou qualquer filme do Fellini Mario Monicieri Os Companheiros ou Os Eternos Desconhecidos Bergman ou Bergman Gritos e Sussurros eu vou acabar deixando o Hitchcock qualquer filme do Hitchcock tipo Vertigo ou dez tá feito mas o Hitchcock não gostava de atores apesar de usá-los maravilhosamente dizer que ator é gado ele não se preocupa mentira é tudo fingimento os caras dão a vida por uma boa frase você você fala também no livro da 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 antigo sobre o Woody Allen e menciona também o fato dele ter sido de ele dizer que as premiações são são políticas você acha que há uma injustiça muito grande dentro dos Estados Unidos com o Woody Allen por exemplo não com o Woody Allen em particular não ele é figura carimbada fácil todos os anos ele é indicado para alguma coisa no Oscar no New York filme sempre indicado e ganha ganha acho que com ele não mas na verdade o Oscar é um premio para a indústria de cinema quer dizer não dá para você dizer quando de repente a excelência com com o resultado lá da premiação se junta tudo bem mas na verdade quem vota no filme são é toda a comunidade de cinema e os caras votam no emprego eles não estão votando exatamente na qualidade do filme adeus eles votam no emprego quer dizer porque não dá para você achar que entre Braveheart e quando era o outro filme desse ano Baby Baby do Porquinho quer dizer que critério você vai agora se os porquinhos votassem provavelmente Baby ganharia não porque assim quanto a extensão de empregos que esse filme vai proporcionar é o quanto ele vai receber de votos mesmo quer dizer os filmes vencedores no caso dos atores atrizes talvez menos que isso é claro é indiscutível que o Tom Hanks estava muito bem naquele filme que ganhou nos dois que ganhou você como cinéfilo você já deixou de ver um filme no meio no começo enfim não conseguiu não até porque eu gosto muito de filme ruim você vai até o fim eu adoro o filme ruim qual o pior de todos hein o pior de todos é o filme que vem de gato por lebre é o filme que finge que é melhor do que ele é por exemplo tem um filme que eu acho overrated que é o Seven é horrível é um filme bem fotografado e tudo mas ele é ele é overrated é e eu descobri que era assim tem uma cena que o Morgan Freeman vai numa biblioteca para descobrir o que está acontecendo em São Tomás de Aquino enquanto isso num balcão quatro guardas quatro vigias jogam poker ouvindo bar olha é gato por lebre entende aí eu digo ah tá bom agora isso eu não gosto quando o filme finge que é o que não é entendeu finge uma seriedade que não tem o filme ruim é ótimo Zé infelizmente nós estamos com o nosso programa no finalzinho eu gostaria de fazer uma última pergunta um cearense jamais se contenta apenas com o Ceará está dito aí no livro quando os americanos chegaram na lua tinha um cearense lá vendendo ouro não é que não se contente não eu acho que sei lá por alguma razão eles vão se alastrando né por aí deixam o que a gente vai fazer Jack Klein Renato Aragão Tom Cavalcante Mamãe tá bom eu gostaria muito de agradecer a sua presença essa noite no Roda Viva agradecer a nossa bancada de entrevistadores agradecer a sua atenção e a sua participação através das perguntas lembrar você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às dez e meia da noite até lá uma boa noite e uma boa semana para todos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto